Queridos amigos e irmãos, hoje começa a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil em Aparecida e logo eu peço que todos rezem para que esta nossa Assembleia seja abençoada por Deus, para que nela nós possamos discernir o que o Senhor quer de nós da Igreja Católica no Brasil. E acompanhem todos estes dias até o dia 21, passo a passo, as diversas atividades que vão acontecer em nossa Assembleia. E nós vamos continuar a nossa reflexão sobre o batismo. O batismo, tal como os outros sacramentos, é uma suprema forma de realização da fé. É ainda o fundamento e o início deste processo, o princípio e o pórtico, pois visa a plenitude de vida em Cristo. No pensamento do Conselho Vaticano II, tanto o sacramento do batismo como os outros sacramentos são chamados sacramentos da fé. Porque todos requerem a fé, presupõem a fé, exprimem a fé e ao mesmo tempo asseguram o crescimento da fé. Precedendo o batismo e sendo ao mesmo tempo a via para este, a fé cria a disposição que permite recebê-lo. No batismo morremos para o pecado. Esta é uma morte autêntica, pois é a destruição no homem daquilo que é mau por resgatar, para lhe permitir renascer como filho de Deus, tornando-se assim uma nova criatura, participante da natureza divina e chamado à santidade. É também pelo batismo que o homem é consagrado a Deus, tornando-se seu verdadeiro adoredor e filho adotivo. Referindo-se ao batismo, o Conselho Vaticano II revela-nos verdades que ultrapassam o pensamento e a imaginação humana. Diz-nos que naquele sacramento se dá a nossa configuração e como que enxertia em Cristo crucificado e glorioso. Revela-nos que o homem recebe pelo batismo o dom da fé e a partir deste momento começa a participar no sacerdócio real de Cristo, tornando-se desse modo como participante no seu mistério sacerdotal, profético e real, que é exatamente a marca dos leigos. Os leigos, pelo sacramento do batismo, participam desta dimensão sacerdotal, profética e real de Jesus. Finalmente, o homem é incorporado no corpo místico de Cristo, embora ainda não de um modo perfeito. Com o batismo acontece a imersão na morte e na ressurreição de Cristo. Devido à pouca fé dos cristãos, o batismo continua sendo para muitos um sacramento que deve ser descoberto. Por isso é necessária uma fé profunda para compreender as palavras de São Paulo Vós estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A expressão de São Paulo, Vós estáis mortos, encerra a mesma ideia expressa pelo apóstolo na carta aos romanos, quando, detendo-se no significado do batismo que nos introduz na vida de Cristo, escreve Ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? É em virtude da sua morte que, pelo batismo, entramos na vida nova? Este primeiro sacramento da igreja é o prelúdio da nossa vida escondida com Cristo em Deus. O batismo é a fonte da fé, inaugura em nós a vida sobrenatural, que é uma vida de fé, de esperança e de caridade. A partir daquele momento, somos com Cristo sepultados para o pecado, para o mal moral, para tudo o que não provém dele. Trata-se de uma morte autêntica, pois todo o apego ao mundo e aos valores alheios a Deus deve morrer em nós, para que possamos transitar a vida nova, iniciada pela ressurreição de Cristo. O fenômeno do duplo nascimento surge em todos os sistemas religiosos. O homem nasce não só física, mas também espiritualmente. A gênese, no sentido espiritual, toma a forma de uma espécie de iniciação. Em algumas religiões não cristais, esta desenvolveu-se a ponto de chegar a formas extremamente dramáticas, baseadas no simbolismo da morte e de um novo nascimento. E muitas das representações desses ritos apelam a símbolos e a imagens particularmente impressionantes, como, por exemplo, o enterro do iniciado, a sua passagem através de uma abertura circundada de arcos de fogo, o ser devorado por um monstro mítico ou ser enterrado junto do cadáver. Tudo isto é calculado para promover uma violenta comoção, um choque, cujo impacto é suscetível de causar uma profunda impressão na imaginação humana. Com efeito, nestes sistemas não cristãos, a iniciação faz apelo exclusivamente à imaginação, uma vez que apenas a esta se pode referir. No cristianismo, a iniciação, entendida como o renascimento para a vida sobrenatural, realiza-se por meio de três sacramentos, batismo, confirmação e eucaristia. O simbolismo e os sinais sacramentais nestes sacramentos apelam à fé e não à imaginação. A referência à imaginação séria, aliás, inútil no caso dos sacramentos, porque o significado dos sinais sacramentais ultrapassa todo o pensamento humano e toda a imaginação. Graças ao batismo, uma espécie de novo organismo sobrenatural é incorporado na natureza humana. Na vida levada até então, uma nova é enxertada. Se algum cientista obtivesse êxito no transplante da vida animal, em qualquer coisa que antes tivesse uma vida vegetal, por exemplo, numa planta, o mundo acolheria com o maior assombro aquele acontecimento. As testemunhas de tal experiência espantar-se-iam de certo ao depararem com uma planta que começa a ver, a ouvir, a sentir e a reagir à voz. Sem dúvida, tal acontecimento apareceria como o maior milagre do gênio humano. No entanto, o enxerto operado pelo sacramento do batismo ultrapassa de maneira inimaginável semelhante transplante fictício de um novo tipo de vida. Se observarmos os sinais sacramentais, por exemplo, a pequena quantidade de água derramada na cabeça do recém-nascido ou do catecúmeno adulto, a unção do santo crisma, a vela e a veste branca, vemos que estes não estão na altura de nos indicar a realidade que então se realiza. Sem a fé, o homem é incapaz de a compreender e de a abarcar. Só uma fé viva nos permite entrever no batismo a ação salvífica de Cristo e de a aceitar. O batismo proporciona-nos a participação nesta vida absolutamente nova que Cristo inaugurou na história do homem com a sua ressurreição. A novidade desta vida consiste na libertação da herança do pecado e da sua escravidão. É a santificação, na verdade. É a descoberta da nossa vocação à união com Deus e a vivermos com Cristo. Todas as vocações humanas encontram a sua origem nesta novidade. Pois, em última análise, toda a vocação quer se trate do estado sacerdotal. Ou da vida religiosa, da paternidade ou da maternidade, tende à plena realização do sacramento do batismo. Como a semente lançada à terra deve morrer para dar fruto de vida nova, também nós, pelo batismo, começamos a morrer com Cristo para partilharmos com Ele os frutos da sua ressurreição. No batismo, realiza-se a consagração principal, a oferenda do homem a Deus como sua propriedade. Esta consagração fundamental pode realizar-se por meio das graças decorrentes da redenção de Cristo e, ao mesmo tempo, exprime a nossa própria resposta à redenção. Não há outra maior consagração do que o batismo, nem a consagração religiosa, tampouco outras consagrações que aqui e acolá parecem surgir. É necessário descobrir, valorizar e reconhecer a primazia, a beleza, a grandeza da consagração que vem do santo batismo. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto